O que nós possamos perceber é que a maior forma de prevenir o abuso sexual, a exploração contra as nossas crianças e adolescentes, é fortalecer aquilo que mais deve proteger as nossas crianças e adolescentes, que é a nossa família. Chega de exploração sexual contra nossas crianças e nossos adolescentes. Tanto a igreja católica como as evangélicas devem estar falando sobre esse assunto nos seus cultos, nas suas reuniões, porque a igreja também é importante, no poder público, na secretaria de educação, na assistência social, as demais secretarias que estão envolvidas, é muito importante construir muitos para proteger a criança e a adolescente. Legenda Adriana Zanotto